Salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Pronto Falei! Chegando com mais um vídeo pra vocês, meus amigos, a concorrência continua muito pesada! Sim, principalmente no transporte rodoviário de passageiros. Quem oferecer o melhor serviço, a melhor qualidade, os melhores ônibus, com certeza vai ganhar mais clientes e vai sair na frente uma da outra. E é pensando nisso que a Águia Branca agora quer ouvir os seus clientes para melhorar a sua experiência. Logo após a vinheta, eu volto com todas as novidades do mundo rodoviário de passageiros pra vocês. Solta a vinheta! Dei uma paradinha aqui pra saber se você já está participando da nossa rifa em prol da Mel. Não sabe quem é a Mel? É essa cachorrinha aqui, pessoal, que eu resgatei das ruas e agora precisa fazer uma cirurgia com urgência. A Mel pode ficar com paralisia facial se não fazer esta cirurgia. E nós, do canal Pronto Falei e Fique Sabendo, estamos sorteando 3 aparelhos de celulares. É, é lá dois, hein? Aumentamos para 3 aparelhos. Olha, o primeiro é este aqui, ó. O S21 5G. Esse celular, ele é topzera das galáxias. 512 gigabytes de memória. Olha, esse talvez seja um dos melhores telefones já lançados nos últimos anos. É o S21 já com a tecnologia 5G. Tem também, pessoal, o Motorola G62. Esse aqui, ó. Novinho em folha. Todos os aparelhos, novíssimos. Nunca utilizei. Ganhei de presente, mas nunca utilizei. Então, estamos sorteando esses aparelhos na rifa, ok? Esse aqui é o Motorola G62, também 5G. E agora, estamos incluindo na rifa o iPhone. O sonho de consumo de muita gente, hein? Muita gente sonha em ter um iPhone. Está aqui, pessoal. iPhone novinho que eu ganhei de presente e nunca utilizei. Luciano, quanto que é essa rifa, pessoal? Um número. Apenas um número. 5 reais. 3 números. Você paga apenas 10 reais. Ainda temos números disponíveis. Quer ajudar, Mel? Entre em contato nesse WhatsApp aqui, ó. Para você comprar a sua rifa. E para comprar, basta fazer o Pix e mandar o comprovante no WhatsApp. Boa sorte! Pois é, pessoal. Em tempos de concorrência pesada, principalmente no transporte interestadual de passageiros, passageiros, a Águia Branca agora quer ouvir você, que é cliente da companhia, que costuma viajar pela empresa. Pois é, Águia Branca inova para ouvir a voz do cliente e melhorar a experiência. Parceria com a Solux vai utilizar dados do Net Promoter Score, NPS, principal métrica de satisfação do cliente. Viajar de ônibus está cada vez mais comum e disputado. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, a Brat, as empresas de ônibus transportaram 3 milhões de passageiros nos três primeiros meses deste ano. Somente nos três primeiros meses deste ano elas transportaram 3 milhões de passageiros. O número é próximo aos 3,7 milhões registrado no primeiro trimestre de 2019, um dos melhores anos do setor antes da pandemia do coronavírus. Com o aumento do fluxo de passageiros, as empresas do setor devem investir em conforto, tecnologia e serviços diferenciados para conquistar a preferência dos viajantes. Nesse contexto, a aviação Águia Branca quer melhorar a experiência dos milhares de clientes que utilizam seus serviços anualmente. Por isso, firmou uma parceria com a Solux, empresa líder em pesquisa de satisfação e NPS no Brasil. Segundo Fabiano Vieira, gerente de clientes da Inovação da Águia Branca, a empresa busca uma evolução constante na forma de ouvir os seus clientes e transformar suas vozes em melhorias de experiência. Buscamos uma solução de mercado que se tornasse nossa parceria na escuta da voz do cliente, nos pontos de contato da nossa marca. Dessa forma, corrigir nos pontos de fricção e prestar um serviço de excelência encantador aos nossos clientes. Investir em experiência impacta na fidelização. Oferecer experiência de excelência e encantar os clientes é uma necessidade já compreendida pelas maiores empresas do mercado, já que especialistas apontam que marcas que oferecem experiências positivas possuem um maior poder de fidelização dos clientes. Mas alerta que, além de reter, é preciso entender na quantidade de clientes que deixa de fazer parte, sua base por um período de tempo e, para isso, aposta no casamento da CX com a CS, dentro da gestão de pessoas humanizada. Acreditamos que as pessoas estão no centro do negócio e queremos que elas permaneçam fazendo negócio conosco por mais tempo. Para isso, precisamos oferecer a elas experiências encantadoras, afirmou Fabiano. Ele também reforça que agora a empresa possui uma nova inovação de que precisa ser feito e que esse conhecimento é possível criar objetivos claros de NPS, Net Promoter Score, para o futuro. Dessa forma, o foco é sair do encantamento situacional para uma experiência realmente encantadora e perene, tendo como base a resolução dos problemas que afetam o sucesso e a experiência do cliente. A estrutura da Squad Clientes foi criada justamente para acelerar o desenvolvimento dessas melhorias. E o time vem junto, como podemos ver nas palavras do Marco Santiago, analista CX e Product Owner, PO, da Squad Clientes da Aviação Águia Branca. Esperamos ter visões cada vez mais claras das prioridades para a experiência dos clientes, baseada em dados concretos. Com base nisso, atuar nas tratativas, dentro da ferramenta e envolvendo a área de negócio, por meio de chamado na Solute Mites, com registro de um ticket no SAP Service, análise e retorno ao cliente. Basicamente, o que a Avia Branca quer? Ela quer ser pioneira, ela quer ouvir os seus clientes, ela quer melhorar ainda mais os seus serviços, a sua prestação de serviços. Ela quer melhorar em tudo, desde o atendimento, desde o transporte, tudo, 100% ela quer melhorar. E para ela fazer isso, ela precisa ouvir quem? Os clientes, para que o cliente possa ser fidelizado. Aquele cliente olhar para a empresa e falar, olha, essa empresa aqui vale a pena viajar nela. Eu, por exemplo, viajei muito pela Águia Branca. Tem falhas? Tem, assim como todas as empresas têm lá as suas falhas. Pode melhorar? Claro que pode melhorar. Principalmente, algumas linhas que são carentes. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma linha tão importante e longa como Vitória, Vitória da Conquista, é uma linha que a Águia Branca já deveria ter colocado no leito. E, portanto, não tem. Então, a Águia Branca precisa ouvir os clientes que viajam nessa linha. É possível colocar leito em todas as linhas? Acredito que não. Mas, pelo menos, colocar naquelas principais linhas, aquelas mais procuradas, aquelas que têm uma ocupação maior. Ou seja, é preciso ouvir quem? Os clientes. E, de acordo com a matéria aqui do Portal Ônibus e Transporte, é isso que a empresa quer. Ouvir. Ouvir para entender os clientes. E, claro, se tornar uma empresa ainda mais atrativa. Parabéns à Águia Branca. Por hoje é só. Muito obrigado a todos. Muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal. Opa! Deu uma paradinha aqui para saber de você se você conhece a Financeira Realiza. Não conhece? Então, chegou a hora de você conhecer. Você sabia que a Financeira Realiza é o melhor lugar para você fazer a sua antecipação do saque aniversário do FGTS, com confiança e segurança. Olha só! Sem consulta a SPC e ao Serasa, você recebe na sua conta no mesmo dia. Não se esqueça que é necessário ter, no mínimo, R$ 200,00 de saldo no FGTS. Outra informação muito importante é que, para você fazer a simulação ou a contratação, você precisa ter acesso ao aplicativo FGTS ou da Caixa Econômica Federal. Olha! A Financeira Realiza antecipa para você até 10 parcelas. E não se esqueça que o desconto é feito diretamente no seu FGTS. E outra coisa importante, hein? Não é cobrado taxa nenhuma. Zero! Pessoal, não se esqueça que o depósito do FGTS é feito do dia 10 ao dia 20 de cada mês. E você pode fazer mais de uma antecipação. Basta ter mais de R$ 200,00 de saldo no FGTS. Olha! Na Financeira Realiza, também você pode fazer o seu empréstimo, aposentados e pensionistas. Basta ter margem consignável. E atenção para essa notícia muito importante. Está voltando o empréstimo para você que é beneficiário do BPC. Inclusive, a Financeira Realiza está fazendo o pré-cadastro. Basta você entrar em contato neste WhatsApp que está aparecendo na tela para fazer o seu empréstimo. E não se esqueça, segurança e tradição você só encontra na Financeira Realiza. E não se esqueça, segurança e tradição você só encontra na Financeira Realiza. E não se esqueça, segurança e tradição você só encontra na Financeira Realiza. Tchau.